Fala pessoal, tudo certo, tudo bem hoje com vocês, bem vindos ao canal Viver Games, eu sou o Bebe E dando continuidade então na missão da Cassandra, usando a nossa armadura Shinobi Vamos dar continuidade aí, na primeira missão nós enfrentamos ela, foi muito bonito a luta Foi sensacional, e aí depois nós nos juntamos com ela pra achar o objeto amaldiçoado aí pra destruir Agora nós vamos continuar pra ver se a gente acha então o objeto lendário, que tá escondido em algum lugar Nessa região, que tá causando os pesadelos aí no pessoal, beleza? É isso que nós vamos fazer E é isso aí, se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, se inscrevam no canal, deixem um like Acionem o sininho de notificações aí pra receber os vídeos novos que saem todos os dias, beleza? E compartilhem o vídeo aí com o pessoal e a gurizada de vocês, que isso ajuda bastante o canal também Valeu? Vamos nessa, vamos começar então Ah, escorreu, corre Eu erro hein, essas pedras malucas aí fazem a pessoa escorregar Isso aí, tô chegando aqui pra falar com a Cassandra, vamos ver no que isso vai dar Claro, estão prontos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, vai pegar o cavalo, é? Eu vou de rapaz Eu fiz a cação desses artefatos há bastante tempo Sim, um bom tempo Como foi que começou? Curiosamente com uma viagem que deu errado Agora virou uma espécie de destino O que exatamente vamos fazer quando encontrarmos o artefato? Vou levar pra bem longe da ilha por segurança Pra um lugar em que ninguém possa usar o poder dele para o alma Poder? Então é algum tipo de arma? Nas mãos erradas, é O tipo de arma que nunca deve ser usada Uma arma que não deve ser usada? Parece a opinião de alguém fraco demais para controlar o poder dela Pode parecer estranho pra você Mas confiem, não subestime esse poder A sobrevivência do seu mundo depende disso Impressão minha Ou a Cassandra está super humilde E a Eivor super arrogante Caraca Acho que encontrar a Cassandra não fez muito bem pra Eivor Ela ficou muito arrogante, muito mesmo Chegamos De algum modo, essa poluição vai achar pra vocês que devem achar o artefato Acho que é um tipo de enigma Bom, é claro que é Já que é especialista em brincar com pedras Comece a solucionar, então Talvez de cima? É, agora é complicado Ok Simão Ah é, acho que não temadrez, Simão Nak90 Opa, aqui teria um arco assim aberto e isso aqui junto Coisas aqui Ah, espera ai, aqui tem uma escada Olha ai, basicamente achei Não É, mas é aqui, eu tenho que dar um jeito de fazer essa ligação Mesmo assim não tem uma visão boa Não, tá estranha Outro Um 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 Talvez a ligação seja pelo meio Opa Opa A ver se o bimio é uma pedra daqui Não Não Com certeza não Difícil, hein? É difícil É difícil Dê uma olhada Bem difícil Essa enigma aqui Caramba, difícil, hein? Difícil Mesmo? Ai, acabei de dar um espirro Hum Entendi Entendi Mais pro lado, talvez Mais para mim Um 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 Hum Então tá, né Que êxito Que grandão esse pássaro voando sobre você. Ela se chama Suni. Tive um pássaro. Há muito tempo. Uma águia chamada Icarus. Prefiro corpos. Águias são muito... divinas? Chamativas. Tá, cada um com a sua opinião, né? Ok. Eu preferi a águia também em vez de um coro, mas, né? Aí não tem como decidir. Fazer o quê? Pra onde será que a gente tá indo? Quero enfrentar algum inimigo. Ah, não quero enfrentar bicho. Quero enfrentar gente. Cara, minha raposa é menor que um cavalo, velho. Ah, é verdade. Isso foi um pouco decepcionante. Por que que ela tem esse brilho sagrado? Que silêncio. Está pensando em jogar outro machado na minha cabeça, não é? Não. Só não me forço a preencher o silêncio como você. Ótimo. Aquela luta me cansou muito. Não sei se estou pronta pra outra. Você não pegou leve comigo também? Isso foi. Ah, um ilusiu. Não sei se estou pronta pra outra. Não sei se estou pronta pra outra. Hum. Isso aqui. Está parecendo uma canverna ancestral, ó. Ó. Não tem nada aqui Fique aqui Por quê? Não pode confiar em mim Ou pelo menos fingir pra dar um zoco Como você saber Muita prática Outra emboscada Devem ser atraídos pelo tempo São muito persistentes Agora vamos lá Eita O que é isso? Já vi isso Vamos ter que colocar fragmentos Chaves no pedestal Assim vamos abrir Não Precisamos conversar As pessoas que nos atacaram Estavam falando sua língua? Já falei que ficaram loucas Por causa do artefato Cassandra Êvora Quando foi perceber que eu vim pra ajudar? Não É mentira Tenho certeza Fiz outra coisa além de ajudar você Desde que cheguei Na primeira emboscada Parecia que os homens conheciam você Agora falaram sua língua Acha que sou tão trouxa Sim Talvez tenha sido minha vida a ilha de Sky Ativou os poderes do artefato Mas não é uma certeza Mas não é uma certeza Ainda que seja verdade É mais um motivo pra eu tirar ele daqui Não É mais um motivo pra ir embora Pra que eu possa tirar ele daqui Já fez o bastante Não confio em você Cassandra Você não sabe com o que vai se meter Precisa da minha ajuda Eu sei o que devo fazer a partir daqui Eu sei o que devo fazer a partir daqui E se aqueles homens estão atrás de você Será mais fácil continuar sozinha Ei Por favor Você nunca viu poderes com os desejos de fato Não é poderoso demais pra mim Além disso Vou usar essa arma melhor do que você com certeza Ótimo Tá Eu já me cansei de você É insuportável Toda essa arrogância Vai ser seu fim, Eiko É pessoal Então As duas brigaram feio Agora é cada uma por si Pois é É isso aí Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E até a próxima